Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Foi caguetagem Eu tô ligado, X9 pilota, cagueta safado Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Foi caguetagem Eu tô ligado, X9 pilota, cagueta safado Tu vai ser incinerado Acendi a bomba, fiquei bolado Viajei, foi nas ideias, junto com meus aliados Pois sentado na praça, eu vejo o tempo passar E na cadeia, como é que os manos devem estar Pensando no amanhã, sua ideia vai refletir Com fé em Deus e irmão, vocês vão sair daí O sofrimento é difícil, mas nada vai ser em vão Balo e neguinho em todo mercado tem vocês no coração Uma fatalidade, o fato que ocorreu Se foi caguetagem, o X9 já morreu Uma parte faria, grande vacilação Abrir a boca pra polícia, é tiração pro ladrão Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Foi caguetagem Eu tô ligado, X9 pilota, cagueta safado Tu vai ser incinerado A brecha dada com Simão, não existe perdão Sua fiança vai ser paga dentro de um caixão Pisou grandão e os manis tão sofrendo por ti Maluco é nóis, que vamos fazer o seu gai subir Na prisão o filho chora e a mãe não vê O verdadeiro inferno é só vivendo pra crer Tenho fé que a liberdade chegará ao Simão Em todas as penitenciárias, em todos os pavilhão Vejo um sorriso no rosto de toda rapaziada É os manos que estavam presos voltando pra quebrada Sem falsidade eu canto para me expressar E no embalo do funk não deixa o barco virar Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Foi cagoetagem Eu tô ligado, x9 pilanda, cagoeta safado Tu vai ser incinerado No vale da morte não existe amor É um paraíso, me dono somente ódio e dor Nesse caminho, sei, não é difícil chegar Eu não domínio e nem pago pra vacilar Acerto de conta é rotina, sempre na favela Sobrevive o mais forte, a honra que impera Lealdade e respeito em primeiro lugar Maldição do mercado, a chapa vai esquentar Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Foi cagoetagem Eu tô ligado, x9 pilanda, cagoeta safado Tu vai ser incinerado São Vento, Pouca, Farinha, Diqui e o Caldeirão Vou da Penha, Pacheco, Serrate e Aviação Noroeste, Bacia, Cubatão e o Canal 6 Pantanal, Sabuó, 40 e o 63 RDT do Maita, os manos tão lado a lado Vem chegando o Casteiro, Siri, Canal 13, Mercado Nova Sintra, 70, Rio Branco e o Bitaru Rádio Clube, Guarujá, Opeba e o Guiaú Vila Matias, Marapé, Fátima e a Margarida Guaçô, Roa da Lama, Vila Telma Aparecida se a casa cair Tá ligado, os manos se levantar Divinéia, UTT, TAP, areia branca Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Eu vou com a duetagem Eu tô ligado, X9 pilanta, cagueta safado Tu vai ser incinerado Deu meia noite, apertei um, fiquei bolado Estou indignado, os manos tão encarcerado Eu vou com a duetagem Eu tô ligado, X9 pilanta, cagueta safado Tu vai ser incinerado X9 pilanta, cagueta safado Vai ser incinerado X9 pilanta, cagueta safado Tu vai ser incinerado